Fala aí galerinha, tudo bom aqui o Gameplay? Fala aí Gabriel, foi ligando e vamos para mais um vídeo nesse lentíssimo canal E dessa vez a gente vai fazer uma saga diferente, ok? Me pediram muito, pô Gabriel, vai parar de fazer Gameplay, não sei o que, esconde o Nick, esconde isso, esconde aquilo E vamos lá, vamos tentar, né? Mas o nome do nosso personagem vai ser deletado, ok? Deletado, se vocês quiserem deletar, o nome é para isso mesmo, ok? Bom, vamos lá, primeiro vamos criar um e-mail aqui, deixa eu ver aqui Lembrando que esse e-mail é fictício, ele não existe Logo, ele não importa, ok? Vamos ver aqui, botar a nossa senha, botar aqui, vamos registrar, vamos ver se vai Pronto, foi, a gente vai salvar e agora a gente vai jogar Aí vem a questão do servidor, ok? A questão do servidor é bem curiosa O que que acontece? Tem que ser numa junção De... Vamos ver essa aqui Vou botar aqui Deixa eu fechar as outras duas telas Pronto Criar o personagem primeiro Pra tentar pegar primeiro o traje, ok? Então a gente, se eu criei numa junção Tem bastante, bastante servidores E aí dá pra gente tentar várias vezes Até a gente conseguir pegar o traje Vamos lá Jogo lento Primeiro eu queria parabenizar o Brasil, né? Por ter feito uma eleição limpa Limpa que eu digo é sem santinho E um resultado que a maioria já esperava Então, muito obrigado pra quem votou Vamos agora esperar o nosso presidente A fazer O trabalho dele Ok? Vamos lá Vamos lá Vamos lá tentar pegar Quem sabe a gente pega de primeira Mas acho muito difícil Ó, não foi Vamos dar Atualizar a página Atualizar a página E agora a gente vai tentar de novo E depois 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 de novo Até a gente conseguir pegar o traje Enquanto isso A minha máquina não está muito rápida Isso é realmente um problema Geralmente ela é rápida nesses assuntos Provavelmente a minha internet não está top da galáxia Ok? Vamos lá Carrega, carrega, carrega Demora da porra pra carregar Olha que demora Pô, já é muito chato Bom gente, enquanto isso Que carrega aqui Nós troca ideia Ok? Vamos tentar atualizar de novo Atualiza de novo E está carregando E o que acontece É... Eu vou tentar gravar vídeos Ok? De azul de cristal É bem provável Que o personagem vai ser deletado Vou tentar botar barrinhas Para esconder o nome Mas... Isso não vai impedir Do personagem ser deletado Até porque Eu sou um cara muito odiado Que eu sei demais E eu... Como eu sei E eles vão Tentar Um... Sei lá Me punir Por eu saber demais Se eu fosse um... Um total leigo Como a maioria do... Das pessoas são De repente Eu não tivesse passado por isso Ok? Mas esse é o preço Que se paga Por prote... Por produzir um conteúdo Decente Ok? Deu o Beyblade aqui Eu vou abrir de novo Vamos aqui Vamos fechar isso aqui Vamos descer Vamos clicar De novo Pronto Vamos ver se carrega agora E por eu produzir um Um conteúdo decente Não que outros Outros Youtubers Vou falar um negócio Num outro vídeo Uma cambada de De Zé Ruela Comentar Ah não Porque você está falando Que os outros Não produzem Conteúdo decente Cara Eu vou te falar Dentre todos ali Que são parceiros Da Game Soul Acho que só o Phil Na minha opinião Produz um conteúdo Decente Sacou? Na minha opinião Claro Na minha opinião O único Que produz um conteúdo Decente ali É o Phil O resto Meu irmão Caralho Tem um maluco ali Que é muito engraçado Que ele é Ele é parceiro Parceiro da Game Soul E vem de conta Sacou? Vem de conta Você entrar nos grupos De asas de cristal E ligar o nome dele Ao canal dele Tu vai ver O cara vem de conta O cara O cara vai nos meus grupos Anunciar a venda de conta E o cara é parceiro Da Game Soul Então tipo assim Não é um critério Muito avançado Sacou? Ah não Você não pode Você tem que caminhar Na linha Não Você pode fazer O que você quiser Entendeu? Então acho que tipo assim É um pouco de hipocrisia Da parte deles A falar que assim Ah não Porque você fala mal Da plataforma Você faz isso Você fala aquilo Cara Eu sempre Se eu achar que tá errado Eu vou falar mal Cara Falar mal Eu não vou falar a verdade Sacou? Vou falar a verdade E as vezes a verdade dói Então tipo assim Eu quando criei esse canal aqui Eu optei Eu optei E não falar mal Da plataforma Ah não Mas você é um hipócrita Que não sei o que Você sempre atacou a plataforma Mano Me deixa cara Eu posso fazer o que eu quiser Entendeu? Vocês tem que entender isso O nome disso é livre-arbítrio Eu posso fazer o que eu quiser Na hora que eu quiser Da forma que eu quiser E foda-se É o meu ponto de vista Essa porra travou E não quer carregar Tá de viadagenzinha comigo Pera aí rapidinho Pronto Voltou essa porra Então Voltando Então tipo assim Eu posso fazer o que eu quiser Falar o que eu quiser Na hora que eu quiser Se o charro vai ser deletado Paciência Se é o preço que eu tenho que pagar Para produzir conteúdo de asa Eu vou pagar Então Vocês aí que Estão achando que Ah não cara Pô Tenta fazer qualquer Não adianta meu irmão Vai ser deletado Vai ser deletado CJ não gosta de mim Nunca gostou Eu não tenho nada Quanto O resto da moderação Tinha até um maluco lá Que porra Me amarrava na dele Eu achava que o cara Fazia um puta De um conteúdo Esqueci o nome dele agora Ele foi Smod Muito tempo Na moderação Não sei se ele ainda está Que por acaso Eu acho que ele é homossexual E porra E o maluco Caralho O maluco é gente boa Pra cacete Meu irmão Gente boa pra cacete Todas as vezes Que Eu ia no fórum Tirar dúvida O cara me tratava Super bem Super bem Super bem E o maluco é gente boa Pra caralho Sacou? Um monte de gente boa Todo mundo fala muito bem dele Entendeu? E se todos eles fossem assim De repente eu não seria Como eu era Entendeu? Mas não Os caras acham que tem o rei na barriga E só porque tem o poder do comando Eles podem fazer o que ele quiser Na hora que ele quiser Da forma que ele quiser Ah vai se fuder meu irmão Se vier conversar comigo Com uma rinha Se achando o dono do mundo Vai ser tratado como lixo sim Entendeu? Agora se o cara chegar na humildade Trocando ideia Olha só cara Não fala isso não Que não sei o que e tal Porra meu irmão Vai ser totalmente respeitado Entendeu? Vai de repente Vai até mudar o meu pensamento Naquele momento Entendeu? Mas ficar de É safada Só isso Vai se fuder cara Vai se fuder Esses gêmeos me pediram assim Cara você ainda tem um vídeo Da UAR E eu falo assim Cara eu deletei todos os vídeos Eu não tenho nada Daquilo que a Bruna falou Nada 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 Até porque foi até bom Eu deletar Porque de repente Se eu estivesse com raiva Eu postaria aqueles vídeos de novo Foi até bom fazer isso Mas ultimamente cara Eu não tenho ficado com raiva Entendeu? Não tem Não tem mesmo O outro também era assim Então vamos botar Vamos botar esse Botar assim Onde de repente vai Aqui Machinho Então tipo assim É É só Chegar Numa boa Troca ideia Troca ideia A gente não é criança Caralho Troca ideia Não tá aqui pra fazer Pra espermear Troca ideia Porra aí irmão Tranquilo Faz isso Que não faz aquilo Que não sei o que Tá tudo certo Porra Cristal da fada Vai ficar três dias agora Pra atualizar a página Ó não Foi de primeira Então Troca ideia Que é sucesso Show Show Falou valeu Falou valeu Falou valeu Vamos lá então Mais uma continha Vamos lá Tá Pronto Vamos tentar assim Agora Tem uns três niques Na cabeça Pra ficar tentando Até a gente conseguir E A gente vai tentar Vamos ver Voltando Voltando O assunto Do nosso Personagenzinho Então a gente vai Continuar tentando Pegar A Pegar O Apollo Não é o que a gente Queria E não é o que a gente Quer Então a gente vai Para o próximo Servidor Aqui Vamos tentar De novo Vamos lá Tudo de novo Aqui Vamos lá Mais uma Esse é o nosso Quarto personagem Lembrando disso Lembrando também Que esse vídeo Vai ficar longo Ele já está Com dez Minutos E Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Apolo de novo Não é o que a gente Quer Vamos tentar aqui Nosso quinto Personagem Quinto personagem E vamos criá-lo Aqui de novo Ok Agora o segundo Nick Vamos tentar Agora Vamos tentar Pessoazinhas Clique em próximo Enquanto isso Os cachorros Daqui Da Da Porra Da rua Começam a latir E vamos clicar Aí eu peguei Um titã gorila Hum Interessante Vamos agora Nosso sexto Personagem Nossa Sexta Tentativa Vamos lá Nossa Sexta Tentativa Aqui Pronto Vamos lá De novo Sexta Tentativa Tentativa O que que mais A gente pode falar Enquanto a gente cria Vamos ver Vamos ver De repente vai De repente flui Vamos tentando aqui Se aparecer mais uma coisa Para me falar Eu falo Nossa senhora Vamos lá Para o próximo Servidor Opa Não é esse não Hum Aqui Esse aqui Hum Vamos para a nossa Sétima Tentativa Enquanto isso Vamos para Nossos patrocinadores Quem são Não tem patrocinadores Estava zoando Vamos lá Então De novo Ainda bem Que a gente não está Tendo problema De criar Nick igual Ok Acho que ninguém Nunca pensou Nesses três Nick Isso é bom E vamos lá Vai meu filho Sai essa porcaria Logo Ha Saiu E saiu Com o Nick maneiro Bom gente Nós pegamos aqui O nosso Queridíssimo Traje Vou abrir Aquele aqui Ok Está aqui bonitinho Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever No canal Esqueçam de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Lembrando que amanhã Tem vídeo de novo E todos os dias Até eu pegar level 45 E o chá não for Deletado Ok Fica com Deus Abração Fui